Fala galera, o Grosso aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no The Isle e estou jogando de Albertosaurus. Cheguei aqui num lago e ali na frente já estou enxergando alguns sucumimos. Mas eu não vou atacá-los, porque primeiro eu preciso tomar água, não tem por que atacar eles agora. E eu também não quero treta com eles, eu quero pegar um herbívoro. Olha, pelo que parece tem uma família, é bem grande até. Tem uns três mais ou menos. Eles estão gritando socorro aqui. Eu estou me ameaçando, velho, qual é que é? O cara me ameaçando. Aqui tem coragem. Ó, tem mais uns Albertos ali. Eita. Ali, ó. E aí? Olha, tem uns Albertos, velho. Ali, ó. Tem um filhote de Alberto ou eu estou louco? Quando eu falo isso, eu sou louco. Ele está me ameaçando, será? Vou mandar um grito aqui. E aí? Acho que ele está me ameaçando. Eu não sei, galera. Eu não consigo identificar isso. É uma ameaça? É claro. Nossa, já entendi, já entendi. Beleza. Fiquei sozinho e fui expulso. Caraca, eu estou do faceiro que encontrei uma família de Albertosauros e eles me expulsaram. Mas acontece, né, galera? Eles já estão ali com uma família grande. Vamos ver o que a gente pode caçar agora. Eu sei que eu não estou com muita fome, mas daqui a pouco já vai baixar. Vamos ver. Ali na frente é do Carnopauro. Beleza. Ali tem uma família grande de Alossauros. Não vou me meter com eles, porque vai que os três tentam vir para cima de mim. Olha ali, tem até um... O que é aquilo? Ah, um T-rex. T-rex filhote, aliás. É, não vou me meter. Vamos sair para cá. Olha, ele tem herreirinha. Posso tentar pegar esse herreirinha. Vamos lá. Ficar em posição do e-bote aqui para ganhar um pouquinho de boost. Vou pegar aquele herreiro ali, ó. Ele nem está vendo. Ele nem está vendo, ó. Ele nem está vendo. Ah, não. Ali é o Carnotauro, Carnotauro. Já era, já era, já era. Toma. Vem aqui, vem aqui. Conseguiu fudir de mim. Isso que eu acertei uma mordida nele. Como é possível? Ah, já era. Beleza. Podia ter pego aquele Carnotauro, né? Mas deixamos quieto. Eu não queria comer uma carcaça muito grande, porque eu não estou com tanta fome. Mas acaba de descer um tracinho bem pequenininho ali. Então não tem por que caçar um dinossauro de pote grande. Opa. Estou querendo pegar o Teresino aqui. O Teresino é muito forte. É melhor a gente não se meter com ele. Deixa eu ver. Está ali na frente. Tem uns giganotossauros. Tem aquele Carnotauro que deitou por causa da carcaça, né, dele. Tem esse Triceratops me ameaçando. Onde é que foram aqueles Albertos? Ah, eu posso tentar... Ah, já sei. Eu vou pegar aquele T-Rex filhote. Eu acho que vai estar de boa eu pegar ele. Aí eu já fico com ele aqui. Com a carcaça dele. E eu também posso tomar água. Olha, eu tomei essa. Vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Olha, ele está fugindo, ó. Eu vou pegar ele, mas a gente só deixa eu tomar um pouco de água. Oh! Olha só. Olha, serreira, velho. Vocês viram? Calma, deixa eu tomar um pouco de água. Daí eu já vou para cima daquele T-Rex filhote ali. E agora, 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 agora. Aí, vai, 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 vai. Toma. Toma. Mordi. Já era, já era, já era. Isso aí. Foge. Isso aí. Corre, corre. Ele está sangrando também, né. Tem isso. Bom que ele vai morrer logo, logo. A gente vai conseguir pegar ele. Vocês podem ver que eu já estou ficando com fome. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Toma. 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 Aí, estou pegando. Já era. Já era. Aí, consegui. Perfeito. Sai daqui, herreira. Vai para lá. Aí, ameacei. Vamos comer agora. Vamos desalimentar. Toma. Ele está me ameaçando que sai daqui. Que isso. Olha, minha serreira. Preciso comer. Aí, ó. Eu espero que ninguém venha roubar minha... Ah, não. Aquele acro pode querer roubar minha carcaça. Se bem que tem... Olha só. Estou querendo roubar minha carcaça, velho. Nossa senhora. Então vem. Quer vir? Então vem. Então vem. Não, é melhor eu deixar. Tem muitos predadores aqui. Vamos deixar então. Vamos sair de perto. Peguem aí a carcaça de vocês agora. Eu já comi mesmo? Não preciso dela. Vamos tomar. Vai estar ameaçando ali agora aquele alossauro. Eu posso tomar ela para mim de novo? Só deixa eu recuperar aqui toda a minha... Ih, lavei os alossauro agora. Toma essa comigo. Chegou o grupo dos alo. Deixa eu tomar água aqui. Lá. Ó, expulsaram eles. Então eu vou ameaçando. Toma. Já era. Estou ameaçando aqui. Vou morder. Ah é? Não vai sair? Beleza então. Vai para lá. Eita. Vai para lá. É minha carcaça. Ué? Ah ué, vim? Olha o cara ali ameaçando. A cara quer ser minha. Se esses alossauros quiserem vir para cima... Vem monstro, vem monstro. Tu pode vir comigo monstro. Ó. Nossa. Ah velho. Não tem como. Porque tipo assim ó. Tem três alossauros e tem esses dois sucumimos. Eu vou ter que ficar de olho em todo mundo. Eu estou sozinho aqui né, infelizmente. Olha, me expulsaram agora. Eu expulsei e agora me expulsaram de volta. Vou ameaçar. Vou tentar... Ah não, o cara vai ver. Olha ali ó. Até que os alossauros estão em volta. Olha aqui o... O Alstro opta. Acho que eu vou pegar o Alstro. Aí eu não preciso ir para cima da carcaça. Vamos ver. A gente pode pegar um dos dois. Ó, os sucumimos vazaram. Ih, veio uma neblina. Agora está tenso. Sai daqui Alossauro. Vou ter que pegar. Se fizer uma mordida eu vou ter que pegar. Estou ameaçando. Ué. Ih, chegou os outros. É melhor a gente sair daqui se não... Esses três aí vão querer me pegar. Vamos sair. A gente já está com full comida, então não tem por que a gente lutar. Conseguimos já uma excelente caçada em cima daquele filhote ali. Já acabou a carcaça também, então... Vamos sair. Olha, o Trite já está ameaçando. Calma, estou passando. Relaxa. Será que eu pego esse carnotauro? Calma, relaxa. Ameacei eles também. Eita. Caraca, relaxa. Estou vindo para cima correndo, cara. Relaxa. Fiquei tranquilos. Ó, me expulsaram. É porque eu ameaçei de volta, né. Eu podia ter ficado quieto. A gente não conseguiu fazer nada, mas... Como que zoar também. Olha ali o carnotauro. Posso tentar pegar ele. Vamos lá. Agora, 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 agora. Vai, vai, vai. Volta aqui, volta aqui. Ah, não deu. Fugiu. Ah, não deu, galera. Não tinha como, porque ele estava se afastando já, então... Quase peguei. Sai. Vocês aloçaram aqui. Ali tem um carnotauro. É aquele carnotauro ali. Já era, já era. Já era, já era. Peguei. Pronto. Consegui. Vamos comer aqui, para deixar 100% de fato. Mais uma caçada bem cedida. O cara nem viu. Uma dádiva dos ninjas. Pronto. Agora sim, eu estou 100% de fato. Ali do lado, pode parecer que eu esteja 100%, mas na verdade, pode ser que eu esteja 90%, tá ligado? Tipo, 90%. Então, é bom que eu caçei agora, porque eu não sei quando eu vou conseguir outro carnívoro ou outro herbívoro aqui. Eu até falei que eu queria caçar herbívoro, mas eu acabei pegando carnívoro, né? O bom é que a gente elimina a concorrência. Mas eu não sei quando que a gente vai voltar aqui a caçar, então... É bom que eu já garanto os meus 100% de comida. Eu tenho certeza que esses aí vão querer me expulsar, né? Olha ali, ó. O cara já está indo... Ei, 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 ei. Qual é que é? Sai daqui. Qual é que é, cara? Sai daqui. O cara veio querer comer minha comida, né? O cara veio aqui na cara dura dar uma mordida no meu alimento. Mas audácia do menino. Aqui tem coragem. Olha eles vindo pra cima de mim agora. Nossa, tá, 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 já entendi. Me expulsaram. Aí vocês estão em quatro, né? Só porque vocês estão em quatro, eu estou sozinho aqui. Beleza, então. Ali, ó. Ele está sozinho. Vou ameaçar. Ó, o cara... O cara correu, né? Viu que os amigos não estavam em volta. Saiu correndo o menino. Isso aí. E está vindo o espino, aliás. Nervoso. Mas bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também não se esqueça de, principalmente, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Até mais. E tchau. Ó, um diabo ali passando correndo. Caraca, tomei um susto, velho. Achei que era o espino. Fui. Valeu. Achei que era o espino.